Eu convido pra cantar comigo esta música O meu irmão, o meu mando Antônio Carlos Em homenagem a nossa mãe Dona Senira Carvalho E através dela para todas as mamães do Brasil Mãe, tenho tanto pra te agradecer Mãe, preciso lhe dizer Você é tudo em minha vida Tenho sempre no meu pensamento Não te esqueço nem por um momento Eu te amo, mãe querida Mãe, é benção que vem de Deus Mãezinha que Deus me deu É sempre meu abrigo Mãe, não importa onde você for Saiba mãe que meu amor Estará sempre contigo Mãe, não importa onde você for Mãe, meu sonho é te ver feliz Mãe, meu sonho é te ver feliz Mãe, não importa onde você for Mãe, não importa onde você for Mãe, não importa onde você for Mãezinha, é benção que vem de Deus Mãezinha que Deus me dê É sempre meu abrigo Mãezinha, não importa onde você for Saiba, mãe, que meu amor Estará sempre contigo Mãe, é benção que vem de Deus Mãezinha que Deus me dê É sempre meu abrigo Mãe, não importa onde você for Saiba, mãe, que meu amor Estará sempre contigo Mãe, não importa onde você for Saiba, mãe, que meu amor Estará sempre contigo 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 Mãe, não importa onde você for